Thiago Fernandes, Panathinaikos quer o Bernal lá, meter o dinheiro pra segurar o homem? Então, querendo de fato segurar o Bernal lá, HG, só que o Atlético nesse momento já avisou que não vai liberar. Até porque o Atlético tem o pré-contrato já assinado com o jogador e a diretoria do Atlético estabeleceu uma multa rescisória nesse pré-contrato já assinado. Então, caso o Panathinaikos tenha o interesse em mantê-lo, ele vai ter que pagar o valor dessa multa rescisória. E aí o Atlético... Qual que é o valor da multa? Eu não tenho o valor exato, cara, mas me falaram que é bem alto. Bem acima dos 10 milhões de euros, que dá 45 milhões de reais. Então, nesse momento, o Panathinaikos teria que pagar esse valor da multa rescisória, caso tenha o interesse em manter o Bernal. Não, o Bernal vai ser jogador do Atlético, ele vem pra Belo Horizonte, vai jogar no Atlético. O Panathinaikos teve duas oportunidades de pegar e renegociar novamente com ele. Não fez, o Atlético foi lá atrás, pegou, negociou com ele, apresentou o projeto pra ele. O Bernal vem pra Belo Horizonte, em julho ele vai estar aqui, vai estar estreando na primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Se tudo der certinho, o Bernal vai estar aí, bonitinho, jogando com a camisa do Galo no jogo contra o Corinthians aqui no Mineirão. Desculpa, eu falei Mineirão, Arena MRV. Você que gosta de pagode, Panathinaikos teve que perder pra dar valor, né, Tiago? É, boa. Boa. Eu acertei uma coisa hoje. Ele fica a melhor fase no Panathinaikos. Sim, melhor momento dele no Panathinaikos. Quem cantava essa aí? Eu não sei, Tiago. Foi preciso, vai, 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 vai. Foi preciso perder. Vai aprender a valorizar. Vai aprender a valorizar. Não é essa não. Não é essa não? Não, eu tive que perder pra dar valor. Eu não sei, eu não tô lembrando. Se fosse do Iron Man, a gente lembraria, né, Valor? Obrigado, Gacias, obrigado, Elton Novaes, obrigado, Thiago Valu, Thiago Fernandes. Thiago Fernandes, vai embora, filho, comeu, tomou um remedinho, porque hoje não tava bem, não. Amanhã, uma da tarde, de volta com tudo de Sul-Americana e Copa Libertadores na tela da Band no YouTube. Um abraço!